Tente pensar em um mundo onde seres humanos pudessem voar. Você não precisaria pegar metrô, você não precisaria pegar... ...busão, você não precisaria andar de carro e gastar dinheiro com combustível. Isso é tudo fruto do capitalismo. Tá me entendendo? Newton é capitalista! Vamos falar um pouco sobre Newton. Sim, esse cara é um tremendo filho da puta que criou a porcaria da lei da gravidade. Porque se Newton não tivesse existido, a gente, todo mundo, poderia estar voando! Mano, 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 mano! Voando! Com as suas asas e perfeita. Não, acho que seres humanos não têm asa. Porque quem tem asa é pombo. Mas a gente poderia estar voando pelos céus, entende? Entende? Não, mas aí surge um cara chamado Newton e cria a porcaria da gravidade. Mano, enfia essa gravidade no seu...